Na aventura de hoje, o Hugwug e a sua família vão acabar invadindo o trilho do trem do Thomas.x O que ele vai fazer com o bebê Hugwug a gente não sabe, então bora assistir o vídeo até o final pra matar nossa curiosidade e descobrir tudo que vai rolar por aqui Ai, ai, filho, você tem que tomar cuidado aonde entra, tá me entendendo, bebê Hug? Papai! Tô comendo a comida dessa pessoa que tá na mochila Ai, filho, você toma cuidado, você é somente uma criança e você é recém-nascido Mas o que que tu... Eu sou recém-nascido, mas eu sou, eu sou bebê esperto, papai, sabia? E eu tô aqui no cabelo de tua mamãe, porque você é muito chato me cuidando Ah, malditas crianças, volta aqui, filho, você não pode ficar nessa praia Eu já te falei pra você sair daqui Não, você tá... Você tá batendo nesse maluco Ai, eu tinha que ir, papai Sai! Não, 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 não Volta aqui, seu maldito Volta aqui, bebê Não me pega, não me pega Volta aqui, bebê, maldito, cadê? Vou chamar sua mãe, vou chamar tua mãe Ô, Kissy, Kissy, cadê Kissy? Volta aqui, bebê Droga Eu não posso deixar você... Não, na barreira, não Ai, minha barriga, papai Ai, minha barriga Ah, bem feito você capotar esse seu quadriciclo e se machucar Ah, você bem que mereceu, garoto Agora eu tô guardando a barriga Ah, bebê, a sua mãe, a sua mãe tá aqui O que que ela tá... Ela tá danzando... Amor Ai, desculpa, eu não vi que você tava aqui Amor, você tá falando baixa demais O que que tá acontecendo? E agora, melhorou? Ah, agora melhorou, calma aí, deixa eu atender uma ligação Alô? Ah, aqui é o do Tim, recado backup Tem três recados novos pra você De um e assim... Ah, cala a boca, mulher Beleza, tá bom Quem que era? Essa mulher Ah, era a mulher da Tim Mamãe Não, calma aí, calma aí O bebê... O homem tá indo Lógico que não Ai, meu Deus Ih, o meu papai deixou Amor, a gente tem que dar um jeito nessa criança Ela tá muito praga Que é isso, garoto Olha, eu te dei bons motos Você respeita seus pais, né? O papai deixou eu caindo Ai, no quadriciclo E você também... Toma Meu Deus, vocês me odeiam, né? Eu te odeio Você é muito ruim A gente tem que capturar ele, amor Ele tá muito praga Não vai capturar nada Vai pegar nunca, hein? Vai, amor, vai, amor Pega ele, pega a outra moto Pega a outra moto Vamos atrás dele Ele só não pode ir pro trilho do trem, filho Se você for pro trilho do trem, você vai morrer Volta aqui Volta aqui, bebê Puxa, ele caiu Ele é bom demais Ia ser muito incrível essa aventura Mas ele estragou Aqui, ó Toma Ele caiu Ele fugiu Agora eu vou pegar esse empolga aqui E eu vou fugir, quer ver? Pega ele, pega ele Pega ele, amor Vai, vai, vai Agora vai dar certo Aqui Nossa senhora Não deixa Nossa senhora Volta aqui, bebê Uou Uou Uhul Onde poeira Onde poeira Quem tá comendo poeira você, seu bicho feio Oxi Nossa O moleque tá O moleque tá Volta aqui Eu tô com isso, papai Cuidado, bebê Não Bebê Filho Amor, nosso filho Nosso filho caiu Droga, droga O que que tá acontecendo? Bebê, você tá bem? Bebê Eu acho que eu preciso pegar esse carro Que eu tirei do burro Não Não Explode, explode Droga Calma, calma Eu já sei Calma, amor Entra aqui, entra aqui Vem na moto Vem na moto Aqui, aqui Bora, bora, bora Passa aquele garoto A gente não pode deixar ele ir pro trilho do trem Aqui Pronto Vambora Eu consertei ela Ele tá indo pro trilho do trem Eu acho que ele tá indo diretamente Dá licença aí Ai, moça Ai Aqui Cadê ele? Cadê ele? Ali Ali, ali, ali Meu Deus Volta aqui Você tem arma aí, amor? Volta aqui, bebê Eu tenho, eu tenho Ele não tá dentro Calma, ele não tá dentro do carro Cadê, cadê, cadê Ele tá lá pra frente Ele tá lá pra frente ali, ó Eu vou chegar atropelando ele Vai lá, vai lá, vai lá Para, moleque Ai Eu só queria ver o Thomas Thomas? Eu só queria ver o Thomas Não, você não pode ver o Thomas O Thomas, ele é muito perigoso Ai, mas você não vai poder ver o Thomas.exe Ele é muito malvado Não, mas eu quero ver Eu vou no criança Eu tenho meus próprios direitos e deveres Tá bom Olha, calma aí Calma aí, calma aí Reunião, reunião Chega aqui, ó Aqui, Suisse Deixa aí, garoto Deixa aí, garoto Ai, meu Deus Amor, o que você acha? Você acha que a gente deve liberar ele pra ver o Thomas? A gente pode ir com ele Porque, olha só Essas crianças Se a gente não deixar ele ver Ele vai ver escondido Então é melhor que ele veja com a gente junto Eu acho que você tem toda razão A gente fica sombrando ele E protegendo ele Calma, tu sai daqui Essa reunião entre pai e mãe Ai, amor Ele tá desrespeitando só porque ele acha que é a criança mais linda do mundo Ah, é verdade Tá bom, Kiss Então vamos fazer o seguinte Bora levar ele E a gente mostra o Thomas pra ele E daí Ele vai ficar assustado E nunca mais vai querer vê-lo Ai, eu tenho certeza que ele vai se borrar todo Vamos lá Vamos, vamos Eu vou pegar um veículo aqui Deixa eu ver se eu consigo encontrar um SUV Aqui, um Creta Pá, pá, pá Aqui Opa Peguei Um Jeep Renegade Entra aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Agora eu vou fazer Parece que isso aqui é uma baita de uma base É nego Come, bebe É um banquete Né, filho? É, papai Eu quero ver o trem É, você quer ver o trem Né, seu safado Lazareto Gosta de Glock Vambora Yes Eu vou ser amarrado no bandidão, filho Aqui Vamos, estamos chegando aqui Calma aí Estamos chegando Uou, tá Eu acho que aqui é a casa do Thomas Tem que tomar cuidado pra ele não aparecer Sai do carro e bora rezar Desce, desce, desce Desce Tem certeza, bebê, que você quer ver o Thomas? Eu quero, fica aqui Dá pra desistir ainda Não dá pra desistir o casamento Eu quero ir sozinho Ai, meu Deus Eu sou carajoso Amor, deixa ele lá ver Vamos ficar aqui observando Nós somos muito bons, pai E mãe 3, 2, 1, vai Ah, Thomas Você faleceu Eu vou comer você, bebê Não, não, não Calma aí Calma, parabéns Eu tô dizendo parabéns pra você Porque você é muito bonito Alguém já te rolou isso? Cala a boca, bebê Ai, não, não, não Se você me demorar Eu vou chamar meu pai Ah, você vai ter com a mãe Vou comer que eu mendo Você me vou chamar, parou Não Não, não, não Não, eu vou dar uma cheia de novo Ah, não, não, não Não, não Não, não Solquino Minha voz é muito grossa, com o piso de chifre de tala E o que eu falo criança na minha cor, e agora eu saio fora daqui Tchau Papai, mamãe, ele comeu meu estômago e meu fígado É, bem que eu avisei